A cada dia que passa eu vou me envelhecendo com saudades do pai João Que tanto nos conhecemos, em sonhos vejo o carreiro, também os bois remoendo Tudo isto já se foi, só resta um carro de moi, na chuva sol e sereno Na fazenda dos coqueiros, no fundo de um mangueirão Existe um carro de boi, ficou por recordação Os bois já não restam mais, passaram de mão em mão São lembranças de um passado, que hoje vive a meu lado Ferindo meu coração Na curva mais perigosa, da súbida do areião Lá no alto do cerrado, está a fincada no chão Velando pelo carreiro, ferindo meu coração É uma cruz abandonada, na derradeira morada Pro saudoso pai João Só por um consolo meu, da triste realidade Para todos os caminheiros, olhar e sentir saudade Em louvor a sua alma, escreve esta verdade Na cruz eu fiz-se um letreiro Aqui descansa um carreiro No sono da eternidade 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 Amém.